mas então eu acho que nós, como você falou nós íamos ter surpresa, né então parece que tem alguém que quer fazer uma perguntinha pra você aí vamos jogar ele pra dentro Rodrigo, ei Marcão grande Renato como é que tá você, tá me ouvindo bem vocês, hein minha honra, alto e claro yes sir, very nice to meet you cara, você cometeu um erro grave hoje, cara você falou meu nome três vezes, falou meu nome três vezes eu apareço, tá e o nome do banco também eu falei errado, não como é o nome do negócio é, isso é o zero bank lá mas agora eu sou agora eu tô indo sabático agora eu só quero falar de teoria já fui muito busy na vida tá, e eu acho que eu fiquei muito contente que você tenha mandado aquela mensagem pro Fausto e pra gente sobre o trabalho que a gente tá fazendo aí de explicar os primórdios do Bitcoin e o Renato, não sei se a audiência sabe, ele mandou uma mensagem pra gente dizendo que o material que a gente tá fazendo lá com o que eu tô fazendo com o Fausto sobre a série nossa série explicando a nossa série, né ela é uma coisa que vai ser estudada pelos próximos cem anos, tá eu acho que ele eu acho que teve uma certa dose de excesso de carinho aí, viu Renato, eu acho que você aí deu mais crédito pra gente do que a gente merece mas eu acho que você tá certo que é um material que é uma história que eu acho que precisa ser contada, né e não tem em português até em inglês você não acha uma pessoa explicando essa didática e tudo mais, né tem é por isso que eu e o Fausto a gente resolveu e foi tão engraçado isso foi um dia num almoço a gente disse vamos fazer esse negócio e eles dizem bora tá aí o Fausto disse bora também tá feito tá o Fausto Bitcoin Red Pill seja muito bem-vindo Alan é um prazer ter você é e olha não deixa o Renatão falar besteira professor e aí Alan prazer eu quero ouvir eu tô interessado o que que eu falei de impreciso professor o senhor acha que o chá 256 não é quanto resistant o senhor acha que as primeiras carteiras não vão ser violadas primeiro eu fiquei interessado eu quero que ele me corri antes que ele fuja daqui você tá certo Renato você tá certo o chá o chá 256 das primitivas criptográficas o chá 256 vai ser a última a morrer tá porque ela é mais resistente tá e você tá certo o SDSA é a é a que é o principal alvo dos algoritmos quânticos inclusive já dando um preview aí uma das coisas que a gente vai falar nos nos próximos episódios eu vou mostrar pra vocês que curiosamente a gente tá falando do Satoshi né naqueles episódios alguma das chaves mais vulneráveis são as do Satoshi porque o Satoshi colocava a chave pública as claras a chave pública pública não era endereço não era endereço tá então aí a gente vai falar isso bem direitinho lá no a gente vai mostrar isso é bacana então o primeiro grande pote de ouro pra ser pra ser pra computação quântica é é é é é é seria nas nas chaves do Satoshi antes que alguém entre em pânico tá ok é primeiro tá não tem nenhum computador quântico ainda no horizonte perto de chegar nesse ponto já tem um monte de pesquisa acadêmica sobre como substituir os algoritmos do bitcoin então e terceiro absolutamente quase tudo no universo é mais suscetível aos computadores quânticos do que o bitcoin então eu tô doido que os computadores quânticos cheguem porque vai arregaçar com tudo arregaçar com tudo eu quero ver o circo a criptografia dos bancos eu quero ver o circo pegar fogo tá entendendo e o último a queimar vai ser o bitcoin tá os países atômicos né a confusão a confusão é grande a confusão é grande tá mas eu sinceramente acho que essa infelizmente não vai ser apesar do sensacionalismo da mídia a gente não vai ver esse circo pegar fogo não é como disse você ia me dar muito ia aquecer muito meu coraçãozinho se esse circo pegasse fogo tá mas pode ser em 40 anos e nenhum de nós quatro não tá vivo aqui né pode ser pode ser em 40 anos pode ser em 100 tá ninguém sabe muito bem quanto vai ser tá mas eu acho que não porque o que é que acontece primeiro tá todo mundo prestando atenção nisso tá e já tem uma grande quantidade de gente inteligências naturais e artificiais trabalhando nesse problema é então é muito antes dele se tornar um problema real tá ele vai ser tratado e vai é eu tava justamente me preparando pra entrar aqui na hora que você tava falando do software do foco etc mas eu acho que vai acontecer isso vai ter um a rede as regras da rede de bitcoin vão ser mudadas pra incorporar esses novos algoritmos esses novos algoritmos de criptografia tá e a gente vai seguir a vida tá então esse desafio esse desafio vai ser um desafio maior inclusive do que o fim do subsídio porque nesse momento se ninguém mover os bitcoins do Satoshi Nakamoto eles vão entrar em circulação de novo vai ser mais uma era de bitcoin não é isso ou não ou ele vai ter que mover e a gente vai descobrir que finalmente alguém tem controle das chaves não é isso eu acho que eu acho que o pessoal provavelmente vai travar esses bitcoins antigos eu acho que talvez algum dia o pessoal volte todo mundo vai concordar e invalidar os bitcoins do Satoshi a maioria das pessoas vão concordar com isso eu suspeito que sim porque eles tendem a valorizar o restante né rapaz vai dizer olha o Satoshi lamento seus bitcoins não valem mais no meu node a maioria das pessoas vão concordar com isso o problema principal disso não é nem é o precedente porque aí vai dar um precedente que bitcoins podem ser travados por um consenso aquela história de que a rede aberta você viu o golpe exatamente isso que aconteceu agora só que o oposto esse é uma de curva aqui na Bahia diz que pau que nasce torto nunca se endireita os caras já botaram o nome da porra curva não é isso você viu o golpe da curva os caras roubaram 50 milhões eles chamam de hack não é hack foi exploit o cara obedeceu a porra do smart contract isso não é hack não é isso o cara obedeceu a regra da porra ali como o gordinho lá o zong ele não violou a porra nenhuma ele pediu um saque quatro vezes ele recebeu ele não hackeou a porra nenhuma ele usou a regra do jogo aí sumiu um bilhão de dólares de valor a porra sumiu aí depois se descobriu que o principal gerador de dólares sintéticos era o próprio dono da porra lá que tinha colocado um token que não valia mais porra nenhuma se fizesse liquidação do cara a porra ia entrar em colapso todo mundo tem que votar como é um bail-in do cara que desgraça é essa se a segunda maior DeFi é uma esculambação uma de uma corrupção se imagine as outras não é isso ou não você acompanhou eu não acompanhei eu não acompanhei porque o que acontece esse é um desastre esse é um desastre que aconteceu que fez notícia recentemente mas veja esse você está muito bem é um dentre muitos tá ok um dos grandes problemas não é um negócio de sushi não sei o que de fundo de quintal é de piloto bicho é o seguinte desde o DEDAL desde o DEDAL eu deixei ele acompanhar porque é o seguinte tem bronca demais acontecendo isso estourando todo santo dia esse é o grande problema que eu vejo no mundo dos smart contracts em geral tá se o contrato é bugado e é surpreendentemente fácil fazer um contrato bugado tá você está fadado é um desastre porque os hackers vão achar você está pagando para ser sodomizado tá para usar a sua terminologia então é por isso que eu tenho um certo um certo excesso de cuidado algumas pessoas dizem com esse mundo com esse mundo do DeFi e com muito do ecossistema porque tem muita coisa que não para e pé cara que não para e pé não resiste e isso está inclusive fazendo uma coisa muito chata que é o seguinte ele está transmitindo uma imagem de insegurança para o que deveria ser o protocolo mais seguro do mundo né isso na cabeça das pessoas na cabeça das pessoas especialmente os leios que não entendem os detalhes técnicos não sabem perceber que a diferença está naquele contrato em particular e não na plataforma se o ferro corroe o ouro deve corroer também né na cabeça do cara na cabeça do cara tá entendendo se o ferro corroe o ouro deve corroer também né só se o pensamento foi esse né isso causa isso causa um desastre de relações públicas faz a gente faz a gente afastar as pessoas que deveriam estar estudando isso mas as pessoas vão aprender quem não aprender pelo erro dos outros vai aprender pelo seu próprio erro pela do anal é por isso que eu estou vendendo o curso aprenda com o erro dos outros se você quiser aprender pela do anal também você vai lá participa da pirâmide e tal exatamente eu e você eu acho que eu acho que esse esforço você está fazendo é absolutamente sensacional precisa esse conhecimento precisa ser passado para os nossos filhos para os nossos netos mas eu acho que eu acho que a nossa a nossa tarefa é generacional porque que acontece tá eu acho eu tenho que eu tenho pra minha cabeça não sei se você concorda eu tenho pra minha cabeça que o bitcoin aconteceu um bitcoin um pouco do que aconteceu com a exploração lunar o bitcoin ele ainda é mal entendido porque ele é o dinheiro ele nasceu no planeta terra e a nossa civilização ainda está num planeta só tá entendendo as pessoas só vão entender o bitcoin quando a gente colonizar a lua quando a gente colonizar a Marte etc porque o que acontece não vai dar tempo do round trip do lag da comunicação que é 20 minutos daqui pra Marte não vai dar tempo pra fazer a compensação do cartão de crédito você não vai passar o cartão de crédito aqui esperar 20 minutos pra compensar então a gente vai ter que ter um blockchain interplanetário pra mim o bitcoin é o dinheiro é o dinheiro do espaço é o dinheiro dos planetas é o dinheiro de quando a civilização humana então for uma civilização interplanetária cada chefe nível 3 não é isso? cada chefe nível 3 nível 1 já passa disso aí tá entendendo? então o que acontece o que eu acho que a gente está vendo num momento histórico muito interessante o bitcoin foi inventado séculos antes de quando deveria e é por isso que as pessoas não entendem vai levar séculos pras pessoas sentirem a necessidade do que aconteceu e você vê a gente já viu uma série de invenções que aconteceram antes do seu tempo tá? é vídeo eu vi internet tinha antes da pandemia mas foi quando a pandemia que a pessoa resolveu aprender a usar o zoom né? então é preciso alguma alguma disrupção social muito grande pra fazer as pessoas é tomarem a sua red pill a sua black pill tá? ou como a economia a sua satisfação anal aí que você está falando tá entendendo? eu ainda não vi tá ok? eu ainda não dizem agora os entendidos na economia e você e o Fausto são os mais entendidos disso que me diz que com essa tempestade perfeita que está se desenhando aí na economia a gente está encaminhando pra isso pra gente ser pra gente ser a gente estar num cataclisma econômico aí que faça as pessoas entenderem o bitcoin mas eu acho que a geração atual é muito viciada no sistema sabe aquela cena do matrix que as pessoas são tão viciadas no sistema que vão lutar pra defendê-lo mesmo ele quer o filé mignon ele quer o filé mignon